E por vocês, se ele me rejeita, então com muita dor no coração, terei que deixá-lo ir. Mesmo que isso despedace minha alma. Imagino que você não queira um uísque. Não, obrigada. Eu passei a tarde toda com a Olga. E por falar nisso, o Patrício continua se portando mal com ela. Olha, se o que você está querendo me dizer vai me causar o mínimo mal-estar, por favor, fique calada. A minha hérnia de ato está me matando. É sua filha. É, mas o seu silêncio e o dela significam a minha tranquilidade. Não pode ser. Que oportuna. Porque é quem eu imagino, não é? Não sei. Não sei ler sua mente. E aí, você não vai atender? Não. O escritório pode esperar. Estou atendendo você, que é muito mais importante. Dona Mercedes! Dona Mercedes! A senhora Olga precisa da senhora. Por quê? O que aconteceu? A Clotilde ligou para avisar que levaram o seu Patrício para casa bem bêbado. E a minha filha está bem? Ela está muito assustada, porque o senhor Patrício está perseguindo-a pela casa toda, pedindo que goste dele, que ame ele. E ele está bem bêbado. Viu só? Isso é culpa sua. Você causou a desgraça da sua filha. Mas que desgraça? Você que se empenhou em casá-la com esse grosso... Ele só está bêbado. Qual é o problema? É sua culpa. Mas que culpa? Você me culpa de tudo. O que é que te deu? Você acha isso grave? Claro que é grave. Quer consertar de verdade? Claro que eu quero. Porque eu cansei. Mas depois aceite as consequências. Sim ou não? Sim. Sim? Está bem. Então vamos lá resolver de uma vez. Anda louco! Vamos lá! Guarda isso, por favor. Então faça o que quiser e me deixe em paz. Eu vou resolver. Mas guarda isso. Ai, que chatice. Ai, 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 ai. Me diz, o Patrício estava incomodando a minha filha? Me diz, o que ele estava fazendo com a minha filha, Lola? Me diz, o que ele estava fazendo com a minha filha? O que mais a Clotilde disse? Só disse que corria atrás dela e não sei o que mais. Não sei mais nada. Raul? Sandra, o que fazem aqui? Tia, acabamos de deixar o Patrício na casa da Olga, porque estava tão bêbado que não podia dirigir. Eu acabei de deixar o carro aqui no estacionamento. Ai, esse é o cúmulo. Esse homem não presta. Mas agora mesmo ele vai me escutar. Vamos à casa dele. Eu te acompanho, tia. Sério? Sim. Obrigada. Eu espero vocês aqui. Eu preciso falar com o meu tio. Ele está... Está no quarto. Está bem. Vamos, tia. Obrigada. Ô, mãezinha, não deveria nem estranhar o pateto do Patrício reagir assim. É um grosso. E eu fui com o coração na mão confessar o segredo mais doloroso que eu tenho. E ele simplesmente não acreditou. Eu até pensei que ele fosse ficar feliz de saber que não somos filhos do mesmo pai. Ele que se acha muito superior, rico e milionário. Eu falo assim, Edmundo. Olha, talvez a única coisa em que o Patrício consiga acreditar é nas suas próprias mentiras, né? A Julieta falou mais ou menos isso. Patrício sempre quis viver uma vida que não era a dele. Posso dizer uma coisa? No final, a verdade sempre aparece. Mesmo o Patrício não tendo gostado do que você falou, algum dia ele vai ter que aceitar. É. Bom, mamãe, olha, não fica mais agoniada, por favor. A senhora tem que ficar tranquila, tá bom? Sim, filho, sim. Mesmo que não acreditem, estou tranquila. Lamento muito o irmão de vocês ter reagido assim. E mesmo sabendo que nunca vou poder arrancá-lo do meu coração, eu não voltarei a procurá-lo. É sério, mãe? Que bom, mamãe. Vai doer na minha alma, mas... Mas eu sei que é melhor. E eu já aguentei humilhações suficientes. Às vezes a gente só aprende apanhando, mãe. Que pena que foi assim com você, que é tão boa. E estaremos sempre do seu lado, mamãe. Juntinho da senhora. Eu te juro. Ai, não sei o que faria sem vocês, meus amores. Oi, mamãe. Sandra, que surpresa. Bem-vinda. Oi, obrigada. Meu amor. O que que houve? O Patrício te fez alguma coisa? Não, por quê? Eu estou muito bem. É que eu contei à sua mãe que a gente tinha trazido o Patrício um pouquinho bêbado e ela se preocupou. Ai, menos, porque qualquer um pode exagerar na bebida, né? Não se preocupe. É sério, o Patrício está lá deitado, tranquilo e já está descansando. É que ele estava um pouco estranho, mas... É, mas já passou. Isso foi todo, meu amor. Eu pensei que ia estar muito angustiada. Bom, mamãe, no início eu fiquei chateada, me assustei, mas depois entendi que são os ossos do ofício. Acho que a gente, como esposa, tem que ser paciente e... É isso, desculpar por alguns erros como esse, né? Que bom que encarou assim, prima. É verdade mesmo, meu amor. Você está bem? Não quer dormir comigo lá em casa? Não, mamãe. Imagina. O meu lugar é aqui, na minha casa, com o meu marido. É, tia, está tudo bem. Acho que o melhor é nós todas irmos descansar logo. É, essa é uma ótima ideia. Muito obrigada por vir e por se preocupar. Mas é sério, está tudo bem. Bom, meu amor, se eu ver qualquer coisa, me liga. Eu venho na mesma hora, tá? Não, se preocupa. E você, prima? Vem pra eu te dar um abraço. Muito obrigada. Você foi realmente muito bacana. Por trazer meu marido e... E principalmente por acompanhar a minha mãe. Não foi nada, prima. Bom, e aproveito que você está aqui pra avisar que eu vou fazer uma festa de inauguração aqui em casa. E é claro que você está convidada e pode falar com o Raul também. Muito obrigada, prima. Estaremos aqui. Que bom. E então? O que aconteceu com o seu amigo? Já está de ressaca? Bom, na verdade eu não sei. Ele disse que tinha muitos problemas, tio. É. Soube que teve um dia difícil, né? É. E me contou alguma coisa sobre a mamãe que... contou a um dos seus filhos que o pai dele não era quem pensava. Alguma coisa assim. Ah, não me diga! Ele disse que é um caso novo que acabou de chegar ao escritório. E isso é verdade? É. Você sabe a ganância. E uma briga entre parentes. Uma soberba. E o Patrício está cuidando do caso? Por que ele estava tão preocupado? Posso confiar em você? Claro, tio. Eu mesmo designei ele, rapaz. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que vou tirar dele, porque se for continuar agindo assim... Como se ele mesmo fosse o filho... Não. Não, senta, senta. Olha, tem toda razão, tio. É, o Patrício estava arrasado. Seu amigo é um advogado muito bom, mas não é conveniente pra ele, nem pra mim, que se envolva tanto nesse litígio. É, isso é verdade. Eu vi naquele caso da mulher atropelada. Eu acho que se envolveu muito com a advogada da parte contrária, não, Patrício? Claro. Tem toda razão. Eu disse pra ele não fazer isso. Essa profissão é assim. Vai se acostumando. Mas tem outra razão pro seu amigo ter ficado tão sensível. A sua prima resolveu ter filhos. É sério, tio? É. Tá vendo, sobrinho? Essa é uma notícia a ser brindada. É, sim. Deixa qualquer um nervoso. Saúde. Pronto, mãe. Eu fiz um chazinho. Obrigada. Cuidado que tá quente, hein? Tá, meu amor, obrigada. Pronto. Olha, eu tava pensando e eu acho que a senhora tem toda razão. Vou terminar a faculdade. Que bom, cara. Ai, não sabe que prazer isso me dá, filho. Essa notícia fez minha alma voltar pro meu corpo. É, eu quero terminar o curso o mais rápido possível. Pra senhora ficar orgulhosa de mim, mamãe. Ai, já estou, minha vida. Que bom que você pensou melhor, irmão. Fico muito feliz. Ah, deixa eu colocar o seu colírio. Tá. Eu já tirei da geladeira. E depois eu vou dormir. Não, 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 peraí. É a minha vez. É a sua vez? É. É. Bom, então vamos fazer uma coisa. Dividimos. Eu fico com o olho e você com o outro. Mas eu não sei. Olha, você começa. Mas toma cuidado, viu? Porque senão vai... Muito obrigado por levar o Patrice pra casa. Rapaz, ultimamente eu tenho percebido como você é valioso. E você é da família. Tem conhecimentos, vontade, juventude. Senta aí. Por isso mesmo, eu vou te dar um presente. É uma caneta de ouro branco. Mas abre na sua casa, porque não comprei uma pro Patrício. Sabe como é a inveja, né? Obrigado. Vai descansar, rapaz. Olha só, um uísque tão bom e você desperdiça. Amanhã chega cedo, hein? Eu te acompanho. Tem que aprender a viver a vida. Eu vou te ensinar, Raul. Mas agora fica tranquila, tia. Por favor, você viu que a Olga tá bem. É, na verdade, me surpreendeu vê-la tão serena. É, a minha sobrinha. Ah, como você está? Bem, tio. Que prazer em ver você, minha filha. Igualmente. E no que acabou o carnaval? Não seja cruel. Felizmente não houve nada. Quando chegamos, a Olga já estava tranquila e o Patrício já estava dormindo. Tá vendo só? Não exagera. Aprende a me escutar, que é o que você tem que fazer. Você é mulher. Bom, eu tinha que ver a minha filha. Ter certeza que ela estava bem. Tá bom. Agora tá tranquila. Deixa a sua filha em paz. Bom, vamos indo, tio. Obrigada. Não, não vai não. Tudo bem, tia. Foi um prazer ver você. Igualmente. Tia. Eu quero pedir uma coisa, por favor. Vem aqui, rapaz. Sejam discretos com o que viram. O casamento não é fácil. Os casais também não. E eles estão começando a se entender, então... Não comentem com ninguém. Claro que não, tio. Não se preocupa. Um beijinho. Não vamos comentar com ninguém. Não se preocupa. Eu sei que posso confiar em você, rapaz. Claro, tio. Aproveite o presente. Te amo, tia. Eu também te amo, filho. E muito. Vão com cuidado, tá bom? Tá, tio. Obrigada por tudo. Obrigada. 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 Pode entrar. Com licença. Aqui está o copo de água e os comprimidos que pediu para o senhor. Tá, pode deixar aí. Sim, senhor. Como se chama? Clotilde, senhor. É. Com licença. Com licença. Para você aprender a não chegar em casa bêbado, você vai ficar aí a noite toda. Perfeito, ótimo. Muito obrigado, hein? Chaveiros. Chaveiros, que bom ver você aqui. Ah, doutora, como vai? Bem, bem. Eu tenho boas notícias. Ah, ver você aqui na faculdade já é uma boa notícia. Muito obrigado. É que eu acabei de fazer a minha inscrição. Ah, fico muito feliz, Chaveiros. Você é um bom aluno e teria sido uma pena você não terminar a faculdade. Não, não, mas eu vou terminar, eu vou terminar. A senhora vai ver, doutora. E a sua mãe como está? Já conseguiu fazer os exames? Bom, essa é outra boa notícia. Parece que ela tem um plano de assistência médica na empresa onde trabalha. Ai, que bom. É importante que ela faça os exames logo, para ver se conseguimos impedir o avanço da doença a tempo. Ou se temos que mudar o tratamento. Não, 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 com certeza, doutora. E muito obrigado por tudo. Em geral, ela tem se sentido bem? Ah, bom, mais ou menos. Teve um episódio de hipertensão causado por problemas como estresse, decepção, essas coisas. Evitem que ela tenha essas repentinas mudanças de humor. As preocupações podem alterá-la muito, principalmente pela hipertensão. Tá, ficou claríssimo, doutora. Muito obrigado. A verdade é que também foi por isso que eu decidi voltar à faculdade. Que bom, Edmundo. Você é um bom filho e com certeza vai ser um bom médico. Tenha um bom dia. Eu vou indo. Obrigado, doutora. Obrigado por tudo. Amiga, que bom que você veio. Estava com muita vontade de te ver porque tenho um plano incrível. Ah, amanheceu bem, hein? Porque eu sou a mulher mais feliz do mundo. Tenho uma casa bonita, um marido que todas invejam os pais, que me paparicam muitíssimo. E, além do mais, o mais importante é que tenho uma amiga tão querida como você. Ah, obrigada. Olha, e justamente porque é a minha melhor amiga da vida toda, vou te pedir pra me ajudar a organizar tudo da festa. Ah, então vai ter festa. Hum, doutora. Ai, que legal, que bom. Olha, e o Patrícia, como está? Muito bem. Fica o dia todo metido no escritório, mas... Bom, acho que os maridos são assim, né? Ai, eu não sei, Olga. Mas claro que não pode saber porque não é casada. Tá bom, talvez seja por isso, então. Vem, vem comigo. Olha, vamos planejar a festa. Vou te mostrar umas decorações incríveis que eu escolhi. Me diz o que você acha. Aqui, olha essa. Eu vou olhar essa. Já estão marcadas aqui. Ai, essa é muito linda. É. Oi, coração. Ah, e aí, tudo bem, Zé? Tá tudo bem? Tá, tá, tudo bem. Escuta, o Tony não veio pra cá? Não. Mas se você quiser, eu digo que você tá procurando por ele. Tá bom. Tá, tá, tá. Fala pra ele que eu quero saber sobre aquele negócio. Claro, eu falo. Sabe, eu tô super feliz porque vamos ser muito bons sócios. Não, não pode vender na rua. Some daqui. Some. E você, o que tá fazendo aqui? Trata de vender, cara. Tá. Para de enrolar e deixa o cara. E aí, Edmundo? E aí, amigado, cara? E aí? Tudo bem? Quero aproveitar que eu tô aqui e te mostrar isso. O que acha? O quê? Eu voltei pra faculdade, cara. Não. Eu não voltei. É sério? É, eu voltei mesmo, cara. Ah, meus, parabéns. Boa notícia. Voltei. Olha só, agora tá tudo certinho pro nosso negócio. É, pois é. Você tem vontade de progredir, é um campeão. Você e eu, você e eu, vamos armar uma muito boa, meu irmão. Ei, ei, peraí, e eu aqui? Ah, nós três bonitinhas, não fica ofendida, como é? Ah, melhor assim. Olha, e o Pires? Não vai ficar chateado porque não vai entrar nessa? Ah, que Pires que nada, não força. Eu não contei o que rolou, né? Eu não sei em que o Pires andava metido com outros caras, mas a coisa ficou feia. Mexeram ele na cadeia? É, acredita? E, na verdade, agora eu tenho que encontrar um advogado pra ver se ele dá uma ajudinha pra tirar ele de lá. Olha, eu até conheço um advogado, mas eu não recomendaria ele nem pro meu pior inimigo. Quer dizer, pro Pires eu acho que eu recomendaria. Olha só, vem comigo, vamos resolver umas coisinhas, vamos começar, meu amigo. Tá legal, tá bom. Você tá aí, Zé? Olha só, eu tava pensando em umas coisinhas que a gente tem que resolver rápido. Comprimento da manga, 23. Tá gatão. Ih, tá gatão, hein? Peraí, quer parar? Deixa eles. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Olha. Aqui. É muito bom que a sua chefinha, não a do trabalho, mas a da vida, bom, são a mesma. Se animou a fazer os macacões novos, não é? Ela adorou o macacão que eu fiz pro Inácio. Aí ela quer uniformizar o uniforme pra todos da oficina. Que bom, porque agora sim vamos ficar especiais com a marca Consuelo. Consuelo? Aí, Inácio, vem cá, vou tirar suas medidas, vem. Não, peraí. Vem, vai tirar as medidas do meu. Segura isso aqui. Tô pronto. Tá bem. O que que eu faço? Abre as pernas. Ah, assim do nada. Ah, então tá, peraí. Consuelo, mais pra baixo, por favor. Altura, 33. Olha, mas se puder ser um pouquinho mais comprido, só um pouquinho. Tá bem, tá bem, 34. Porque se... 34. Tá legal, 34. E a cintura? Quanto? 37. Ah, tá legal. Olha a galera. É. E o colarinha? E tá dando quanto aí, hein, Consuelo? 16. 16. 16? Não, nada demais. E você? Fala. É, bom, eu tô mais ou menos, porque agora sim, as coisas estouraram lá em casa. Não me diga, o que aconteceu? É que a minha mãe foi procurar aquele grosso do Patrício e ele falou um monte de besteira pra ela, então você pode imaginar que ela tá muito mal. É, eu imagino. É, eu imagino. Acho uma ideia muito boa, acho uma ideia muito boa, vai ser legal. A minha mãe vai ficar feliz, é claro, ela gosta de você. Ela vai ficar bem contente. É? É? Ah, então nós vamos juntos. Tá, tá, quando eu sair a gente vai. E olha só, eu não vou pedir pro Tino me acompanhar. Por que isso? Porque ele não sabe nada de alta costura. Ah, sim, é, tudo bem. Tá bem. Silvestre! É? Me ajuda, vem cá. Tá. Me dá as medidas. Quanto foi de colarinho? Como você se dá com o Pires, Aida? Nem bem, nem mal. Por quê? O que vai me pedir agora? Você vai ter que falar com ele, eu vou te dar agora os dados de onde prenderam ele e você vai lá. E por que eu? Nem que fosse mulher dele, não inventa. Eu preciso que você acalme ele e não me contradiga. Eu conheço a minha gente. Quando o Pires começa a se sentir meio abandonado, ele solta a língua. Olha só, Aida, você vai de qualquer jeito. O que houve? Parece até um casal. E por que não vai você? Ou pede pro Edmundo fazer esse favor. Como assim fazer um favor? O que foi? Ah, nada não, meu irmão. É que eu preciso que alguém vá até a prisão, lá onde o Pires está. Você que deveria ir. Ele é teu amigo, não é? Não, eu não posso não, Edmundo. Você lembra daquela vez que me enjaularam e eu fui parar na mesma prisão? Se me virem por lá de visita, imagina, vão pensar coisas que não existem, né? E por que você foi preso, Tony? Como assim por quê, garota? Pela mesma razão de todos que estão lá dentro. Por um erro e por não ter grana pra livrar a minha cara. Me diz aí, quando é que você viu um rico na cadeia? Nunca, é verdade. Agora, Regina, olha só, Natal adiantado. Acaba de chegar no estacionamento, a sua cadeira novinha e folha é perfeitamente alinhada. Vamos tirar essa porcaria daqui, porque ela já está muito velha. Mas essa aqui, essa é uma beleza. Olha só, zero quilômetro, preto azulado, assento entrelaçado pra que não sinta calor. Ela está perfeitamente adequada... Não, cuidado! Ah, me desculpe, me desculpe. Seus filhinhos, quem os vê agora tão bonitos, grandões, principalmente aquele que se deu bem, o penteadinho de lado, aquele que tem aquele carro bonito. Aliás, quando é que vai trazer o seu? Estou dizendo porque é pra nós darmos uma voltinha. Obrigada pela cadeira, Benjamin. Ah, de nada, de nada. Mas e pros outros? Quando vai trazer as cadeiras? Não, não, peraí, Regina, calma, 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 não, 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 não. Esse é um privilégio pra você, pra senhora. Muito obrigada. Mas pelo que eu estou vendo, a empresa está indo muito bem. Então eu acho que seria um momento muito bom pra mudar os móveis da empresa toda. Sim, assim todos nós teremos móveis novos, cadeiras novas. Silêncio, senhores, onde é que está escrito aqui? Sindicato, eu quero saber, silêncio! Por favor, não agita eles, isso pode me causar um problemão com os senhores aí. Explica, calma, calma. Bom, eu sinto muito, mas se não houver cadeiras pra todos, eu não quero essa. Todos, todos vamos trabalhar nas mesmas. Tira essa daqui, tira essa daqui. Coloca minha cadeira, por favor. Eu concordo, mas eu acho que vai ser muito difícil a gente resolver esse problema. É sério? Sim, claro, todos. Isso é sério? Sim, por favor, me dê a minha cadeira. Ou todos recebem, ou ninguém. Sim, com certeza. Não pode ser, senhora, eu estou dando um privilégio pra senhora. Agora, por favor. Muito obrigada, Regina, muito obrigada por pensar em nós. É, isso mesmo. Tem que pensar em todo mundo, não é? Todos precisamos de cadeiras novas. Sim, precisamos de cadeiras novas. É. Eu já disse que não, Tonho. Além do mais, eu tenho horror a prisões. É, olha só, eu até iria, mas justo o Pires, a gente não se dá bem. Vocês são dois amarelões. Lá é tipo um hotelzinho, te dá um cama e comida. Além do mais, ele vai achar muito estranho eu ir lá visitá-lo. A gente nunca se deu bem, Tonho. Aí, Zayda. Pô, não revira o olhinho. Quebra esse galho. Ai. Tá, tá bem. Mas só com a condição do Edmundo me acompanhar. Vai com ela, mano? Não, não, eu não sei. Ai, sim, vem comigo. Assim você vai acabar ganhando a confiança do Pires. Depois ele pode entrar com a gente no negócio. Ai, anda, diz que sim, Edmundo. Fala. Fala, sim. Oi, mamãe. Oi, filha. Não sabe as coisas tão incríveis que eu encontrei para a festa. Que bom, meu amor. Ajeita aqui. É, já encomendei tudo e acho que vai ficar maravilhíssimo. Com certeza vai sim, meu amor. E eu fico muito feliz em ver que está animada. Pois é. É, na verdade eu estou sim. E com o Patrício, tudo bem? Mamãe, vou te pedir, por favor, para não perguntar sobre o casamento, tá? Eu vou saber como acertar as coisas com o meu marido. Tá bem. Tá legal, chega. Eu quero saber da verdade. Por que prenderam o Pires? Tá ficando curioso que nem essa daqui. O quê? O que foi que eu fiz? Coisa, Aida. Não se mete a besta, senão eu te desço o braço. Depois eu te falo, Edmundo. Não gosto de dar detalhes com gente na escuta. Ah, tá. E desde quando vocês têm segredos comigo? Gatinha. Se não quero dizer algumas coisas na sua presença, é pra te proteger, linda. Ah, sei, sei. Tem algumas coisas que é melhor você não ficar sabendo, porque assim não se compromete. Tá? Ah, e tá me enrolando que eu sei disso. Lógico. Tá legal, gente. Chega, relaxem. Tá? Chega de drama. Eu acho que você podia pedir uma cervejinha pra gente, né? Pega lá. Só porque é você que tá me pedindo isso, ouviu? Olha, eu já tô arrependido de ter que acompanhar a Aida até a prisão. Por que, irmãozinho? Porque uma relação com a Luceiro tem andado meio ruim. E eu não quero que a Aida fique no meu pé, se jogando pra cima de mim. Pode ser que a Luceiro se aborreça. Nada a ver. Além do mais, meu irmão, isso tudo é estratégico. O pessoal da prisão vai te tratar bem se você chegar com ela. Se for sozinho, sei lá. Não, eu não sei, Tonho. Quem sabe, né? Me escuta, companheiro. Quem sabe? Eu sei. Vocês vão entrar sem problema. E além do mais, olha bem aquele material. Ah, ela é gata pra caramba. O que vem de graça é lucro. É, mas não é mais novidade também. Ah, mas você não acha que ela vale a pena? Meu amor, não é que eu queira me meter no seu casamento. Mas você me entende, não é? Eu me preocupo. Eu só quero ver você feliz. Olha, mãe. Se realmente você quer me ver feliz, me deixa resolver as coisas do meu modo. Tudo bem. Eu entendo. E vou te deixar fazer as coisas como você diz. Do seu modo. Mas eu quero te pedir uma coisa. O quê? Me conta o que tá havendo com vocês. Eu prometo que eu não vou me meter nem opinar. Mas me conta. Tá. Está bem. Sabe por que que eu te peço? Porque eu não quero que quando você engravide, alguma coisa ruim aconteça. Imagina se ele chega outra vez bêbado. Olha, mamãe, eu sei me defender. É sério. Eu sei, meu amor, mas você não tem ideia de como é uma gravidez e pode ser problemática. Eu não sei se você já se esqueceu, mamãe, mas claro que eu tenho ideia. Com certeza. Me perdoa, meu amor. Eu não entendo. Por que você insiste em me lembrar e em ficar me magoando com essas recordações? Me perdoa. Me perdoa, meu amor. Tá? Tá. Esquece, tá? Não, mamãe, para. Por favor. Me perdoa, filha. Me perdoa, meu amor. Me perdoa. Tá? Me perdoa. Que beleza, hein? A cara tá ótima. Que resseca brava. É, eu não tô bem, irmão. Não imagino. Também tomou todas. Olha, me desculpa, tá? Eu tô muito sem graça com você, com a sua irmã. E mais tarde, obviamente, eu também vou me desculpar com seus pais por todas as besteiras que eu fiz ontem à noite. Não é, cara, não se preocupa. Todo mundo já teve uma bebedeira. Eu não sou assim, Raul. Eu nunca gostei de beber. Eu tô estressado demais. Eu tô com coisas demais na cabeça. Olha, pra falar a verdade, cheguei a pensar que essa história que me contou fosse sua. Não, 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 não. Nada a ver. É. O meu tio comentou que é um caso. Você contou pro seu tio? Sim. Ele me explicou que era sobre uma herança, uma briga entre parentes, alguma coisa assim. Oi, Leslie, fala. O doutor Ancida está esperando o senhor no escritório. Pode entrar. Mandou-me chamar seu Isaías. Sente-se. Me diga, como foi esse incidente das cadeiras que acabam de me relatar? Incidente das cadeiras? Está falando da cadeira nova que o senhor Aguilar me levou? Não dê uma de esperta comigo, Regina. Você entendeu bem desde o começo. Por que a rejeitou? Porque não quero privilégios que meus colegas de escritório não possam aproveitar também. Não queira se tornar defensora dos seus colegas, porque não é conveniente você agitá-los. Se eu não aceitei a cadeira do contador, foi porque me inquieta muito que, de repente, tenha essas atenções comigo, senhor. Regina, por favor, me tire uma dúvida. É verdade que um dos seus filhos tem um carro de luxo e que se casou com uma milionária? Por isso têm sido tão amáveis comigo? Tenha a cortesia de não responder uma pergunta com outra. Não me leve a mal, mas eu não vou discutir com o senhor nem com ninguém a vida do meu filho. Regina! Me desculpa, seu Isaías. A vida é dele. Se era tudo o que queria me dizer, posso me retirar? Sim. Pode ir. Ah, e a senhora vai me fazer o favor de deixar esse jeitinho orgulhoso. Mesmo seu filho tendo se casado com gente de dinheiro, essa atitude não lhe cai bem. Não era minha intenção. Não é meu costume. Com licença. Era só o que faltava. Meus parabéns ao doutor Chaveiros por ganhar seu primeiro caso. Obrigado, seu Romulo. Na verdade, foi bastante difícil. Mas, evidentemente, sem o seu apoio, eu não teria conseguido. Sem mim, você não seria absolutamente nada. Então, espero que não esqueça o lugar que ocupo aqui e também na casa que eu comprei para minha filha. Cachaceiro? Não, senhor. Eu nunca vou esquecer. Ontem não estava tão claro. Ou você não teria ousado chegar tão pêbado. Somos homens, mas... Que seja a última vez. Não deixe ela irritada. Seu Romulo, não vai mais acontecer. Acontece que ontem eu recebi uma visita... Bom, eu acho que o senhor já sabe. Sim. A visita da sua mãe. Por isso mandei te chamar. Sim, diga, seu Romulo. A melhor coisa a fazer é ficar bem longe dessas pessoas. Acredite? É para o seu bem. Porque se não fizer isso, eu vou ter que intervir. E garanto que os meus métodos são muito radicais. Não, 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 não se preocupe, seu Romulo. Minha babá me prometeu que não vai mais me procurar. Não, esse tipo de promessas sempre são em vão. Escute bem o que eu vou dizer. Com toda a convicção, rapaz. Os problemas simplesmente precisam ser eliminados. Minha babã. Minha babã. É para a convicção! Obrigado.